Olha a capivara! Será que é filó? Pode ser. A programadora Melanie Tipaldos divide sua casa com um membro muito inusitado da família. Olha que fofo, pessoal. Olha a capivara mais maravilhosa. Gary Baldi, ou Gary, no diminutivo, não é um colega comum. Uma capivara pode facilmente pesar 70 quilos na... Capivara zero, né? Igual o Pintcher. Pintcher zero, um, dois, né? A capivara zero. É mini-pivara. Capivarinha. E eu não acho que isso seja tão absurdo. Não é, não. Eu acho que capivaras são muito especiais e diferentes. Eu concordo. Talvez um dragão de comodo seria um pouco mais diferente, mais especial. Mas, enfim, uma capivara é um bom começo, né? Um dragão de comodo é mais legal. Pena que vai comer você aí dentro, mas, enfim. E ela dedica mais de 80% da sua semana a Gary. Agora, a vida dela é a capivara. É como o filho ou a filha que ela nunca teve. Mas você não é filha dela, ô, senhorita substituta? Quora Waters. Douther. Eu senti uma... Eu acho que ela tá com o ciúme da capivara. Eu acho que ela tá. Eu já entendi agora tudo, pessoal. Ela tem aí um ressentimento com a mãe, porque recebe menos atenção que a capivara recebe. Ciúmes do irmãozinho. Tá com ciúmes do irmão. Tadinho dele. O filho mais velho tem dessas, né? Tem dessas. Outras pessoas falam que ele é meu irmão. Eu não vejo os animais assim. Acho estranho. É, realmente tem um ressentimento aí, viu? Realmente existe um conflito entre irmãos. Irmão mais velho contra irmão mais novo. Quem é a capivara mais linda do mundo? Para Melanie, a beleza de Gary é de família. É sim, olha só. Olha o olho da mãe. Mas eu não tenho os bigodes dele. Quando os meus filhos eram crianças, eles viviam pedindo. Eu quero uma piscina e nós nunca compramos até ter uma capivara. Nossa, é isso então. Tadinha da menina, pessoal. Olha só. Só deu presente aí para o filho mais novo, para o caçulinha, né? Para filó, filó americana. Mas as exigências culinárias de uma capivara... Pode comer aqui na sua caminha. Uma coisa que eu não sei se ela leva em consideração é um carrapato estrela, né? Que pega nas capivaras, não pega não? É na capivara que o carrapato estrela faz ninho? Dá febre maculosa? Lá não deve ter, pessoal? Será que não? É, a capivara gringa não tem essas coisas, né? Eu estava em Campinas, estava tendo surto de carrapato estrela lá. Melanie está convencida de que Gary prefere alface orgânica pré-lavada. Eu não me importo com o preço, desde que deixo o Gary feliz. Nossa, pessoal, eu realmente estou sentindo pela filha dela agora, pessoal, tadinha. Será que ela teve toda essa cegalia do caçulinha, do Garyzinho? Melanie gastou 60 dólares em alface, que será suficiente por apenas três dias. Nossa! Mas o amor de Melanie por capivaras veio antes de Gary. Capivaras podem viver por até 12 anos em cativeiro, mas Kaplan morreu de forma prematura. Eu não podia fazer nada. Nossa, pessoal, não tem uma capivara em casa, não. Não, não faz isso, não. Meu Deus, velho. Um dos poucos donos de capivaras dos Estados Unidos ofereceu para Melanie uma capivara de 11 meses, que não tinha encontrado um lar. Como assim não tinha encontrado um lar? O lar dela é fora de casa. Só não trazer para dentro já é o lar dela. A natureza é tudo. Para você ajudar o Gary. Ele não é o Kepler, ele tem uma personalidade. Obrigado, Diegovis, que eu vou ajudar o Gary, sim. Vou ajudar. Muito obrigado. O amor de Melanie por capivaras é muito forte. Tão forte que ela aguenta mordidas diárias do Gary. Nossa, capivara ingrata ainda. Morde a dona. Pessoal, para. Meu Deus. E não. E ainda dá piscina, dá as coisas para o Gary. Eu, se eu fosse a filha dela, passava a morder ela também. Falei, é, então. Para ver se ganha alguma coisa, tadinha. A programadora Melanie Tipaldos mora com um roedor de 50 quilos. Ela é programadora. Faz uma capivara de inteligência artificial que não morde. Mas é barato. Tudo que Melanie faz é pensando em Gary. O Gary é muito medroso. Ele é tímido. Mas ela encontrou alguém que pode descobrir a origem da tristeza de Gary. Hum, tá mandoar a bandeira. Sonia Fitzpatrick é uma das comunicadoras de animais mais respeitadas e confiáveis do mundo. Nossa, ela fala com animal. Eu achei que era Luís Amel. Não é Luís Amel, encantador de animais? Sonia acredita que consegue conversar com animais e ajudá-los a lidar com problemas emocionais. Terapeuta de animal, tá certo, é. Tem também, pessoal. Por que não? Ele tá perguntando se vai pra algum lugar ou se vai ficar com você. Ele vai morar com a gente pro resto da vida. Tá bom. Capivara pedindo ajuda pra ela, pelo amor de Deus. Ela pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Tira eu daqui. Vai demorar muito pra eu sair daqui. Eu não aguento mais essa mulher. Ela tenta colocar coleira em mim todo dia. Ela tenta fazer. Você sabe? Não dá. Não dá. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu cansei daqui. Daí, agora eu quero ver pra ela traduzir. Vai ficar aqui o resto da vida, viu? O mais legal é ela falando. Não, ele vai ficar aqui o resto da vida. E terminando de dar o negócio. Se foda. É isso. Não, tudo bem. É terapia, eu sei. É isso que tá causando a tristeza dele. A gente vai contornar essa tristeza, tá? A gente dá um jeito. Então, deixa eu contar pra ele. Ele disse que tá levando um tempo pra se adaptar. Legal o jeito que ela comunica, né, pessoal? É diferente. Qual que é o critério de avaliação que eles usaram pra colocar ela como a expert no mundo de comunicadores de animais? Se ela não fala nada. De certo é porque até agora nenhum animal reclamou, né? Pode ser isso também. Pode ser. Mas Melanie também quer uma coisa. Ela quer que Gary durma com ela à noite, como Kaplan costumava fazer. Nossa, mas daí não dá e tá querendo demais. Não. Não, isso não. Isso não. Não vou dormir. Que isso? Nem do seu. Eu gosto. Eu gosto de capivara. Capivara, vara. Eu gosto de animal de quatro patas. Eu gosto de animal que anda de quatro comigo. Enfim, eu sei. Não sei se você entendeu. Não dá. Entre a gente não rola nada, ô Mary. Eu realmente vou precisar ir e dormir no meu canto, tá? Nosso relacionamento é só isso mesmo. Eu fico lá fora, você fica aqui e tá tudo certo. O máximo que você vai ter de mim é umas mordidinhas e olha lá ainda. Tá? Que eu gosto. Sou safadinho. Eu espero que depois da visita da Sony, o Gary comece a dormir na cama comigo. Pessoal, por que que tem? Pra que isso? Me ajuda, gente. Hora de dormir, Gary. Por mais que Gary ocupe um grande espaço da cama, Melanie quer ficar perto dele o tempo todo. E esta noite, Gary aceita. Só essa noite, Mary. Só essa noite. Saiba aí que eu sou um espírito livre e eu não quero compromisso com ninguém. A minha vida seria completamente diferente sem as capivaras. Tá, vamos dormir agora. Tudo isso graças a Sonya, a encantadora de capivaras. Ron é obcecado pela presidência dos Estados Unidos e coleciona qualquer coisa que seja minimamente relacionada a ela. Será que chegou até o Trump isso daí, pessoal? Obsessão? Mas na verdade, seu arquivo imenso, no valor de meio milhão de dólares, começou pequeno. O Michael ia gostar dessa coleção, inclusive. Ele criou a peça presidencial máxima, uma réplica do Salão Oval. Cara, que rapaz, esse rapaz, nossa, que da hora, pessoal, gostei. Tem objetivo, pessoal, tem objetivo. Ron demorou dois anos e meio para projetar e mais oito meses para construir, pelo custo de 250 mil dólares. Nossa senhora, meu Deus, porque eu achei legal, mas é a pira dele, né, pessoal? É melhor que dos gatos, pessoal. Eles também se cercaram de uma coleção de itens de gatos no valor de 20 mil dólares. Isso é feito de sobra de pelo. Nossa. Tem que ver. Tá, vamos lá. Deixa eu votar, fazer uma votação aqui. O que você prefere? Réplica do Salão Oval ou uma casa para 12 gatos? Uma casa estranha. Estranha. É bom colocar isso aqui. Dois mil anos depois. Nossa, tá pau a pau, pessoal. Réplica do Salão Oval dos Estados Unidos e uma casa feia para gatos. Tá pau a pau, velho. Olha esse chat. Esquece motivo político. Eu sei que é só o Salão Oval que é o símbolo máximo do patriotismo americano. Eu sei que é só isso, mas é uma construção melhor do que a outra, pessoal. Como é que não? Nossa, caralho. 50 a 50. Eu nunca vi uma live tão acirrada, velho. A casa para gatos está ganhando com dois votos. O que é isso? 146 a 145, 150 a 147. Olha isso. Agora distanciou um pouco aí. Tá 51% a 49. Mas ia ter segundo turno, viu? Me perdi aqui. Desculpe. Vamos tentar. Ron se assegurou de que seu Salão Oval fosse reproduzido fielmente. E por mais que Ron deixe sua família entrar no Salão Oval, ele segue uma regra básica. Não tirar nada do lugar. Mas para Ron, nada é mais valioso do que conhecer um atual presidente pessoalmente. Ele faz questão de estar lá. Ele tinha 13 anos quando viu este carro pela primeira vez. Nos fins de semana, Ron enfeita o carro e faz sua família se enfeitar também. Nossa. Olha o rolê da família, pessoal. Todo mundo vestido de presidentinho, de família de presidente. Rapaz, é um psicopa. Olha, pessoal. É isso. Olha, vou fazer. Isso me deu uma ideia. Isso me deu uma ideia. Melhora um pouco. Tem uma ideia um pouquinho melhor aqui, pessoal. Vocês deixariam buscar na escola de limo presidencial? Sim. Acharia o máximo. Não. Gelo. Não, não. Tenho amor à vida. Assim, eles podem se sentir parte da família presidencial. É uma experiência incrível dirigir pelas ruas de Longville e ver as pessoas virando a cabeça onde quer que a gente vá. Nossa, galera. Será que tem uma pira, assim, sei lá, de Papa Móvel? Sei lá, colecionador de itens papônicos, Vaticano. Será que tem? Imagina só. Colecionador do nada. Meter uma túnica, assim. Deve ter. Oca. Hoje é aniversário da filha da Regiane. Se puder, dar um parabéns para a Amanda Cristina. Ela sempre assiste sua live. Um parabéns aí para a Amanda Cristina. Tá bom. Saúde para sucesso. Vambora. Eu nunca fui obcecado. Eu devo passar umas 15 horas por dia no computador olhando itens das campanhas políticas. Eu nunca fui obcecado. Long gasta no mínimo mil dólares por semana, chegando a comprar mais de 30 itens novos. Normal, ué. Como é que não? Gosta de exagerar. Provavelmente eu vou querer recomeçar do zero e reconstruir outro salão oval. E eu quero ter recursos financeiros para fazer isso. Um salão oval é pouco. Vamos fazer dois. Esse é salão oval. De verdade, não é? Se quiser que eu seja completamente sincera com você... Quero. Eu acho que tem muito valor sentimental aqui. Tem mesmo. E isso nem sempre se converte em valor de mercado. Quem que vai comprar, pessoal? Só uma outra pessoa que seja tão fã aí do Bill Clinton quanto ele. Eu ouvi do Ron que essa adição custou 250 mil dólares. Eu fiquei muito chocada e surpresa. Olha, potencialmente, pode valorizar. Você sabia que 20 mil dólares foi o preço dessas duas portas? Isso não é nem um pouco o que eu estava esperando. Pode enterrar o rapaz na casa, pessoal. Não vende. Pelo preço que ele quer, ninguém paga. Hoje, sua casa inteira vale 240 mil dólares. Mas isso não o impede de sonhar grande. de construir uma reprodução da Casa Branca. Nossa, o cara tá na viagem. Pira errada, pessoal. É muita grana, né? É muita grana pra ficar louco. Não é possível. Dá pra ser louco mais barato. Não precisa disso, não. Sei lá. Pega um terno, finge que é o presidente e sai dando carteirada nos outros. Você sabe quem eu sou? Bill Clinton. Do nada, assim. Presidente das antigas. Pra saber que é louco mesmo. As vezes confunde, né? Falar que não é.